A Anatel aprovou o prefixo de telefone 0304 para a identificação de ligações de empresas de cobrança. Vamos a São Paulo? Quem traz ao vivo as informações pra gente é o repórter Dimas Solt. Dimas, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, assim como a Anatel definiu o código 0303 para as ligações de telemarketing. Ela definiu agora o código 0304 para as ligações de cobrança. A medida foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A decisão busca reduzir o volume de ligações para o cidadão, concentra tudo agora em um único número e também estabelece um limite de horário para essas ligações de cobrança. As empresas vão ter um tempo para se adaptarem às novas regras e a empresa que não migrar para esse novo código, o 0304, no prazo estabelecido, poderá ser multada. A resolução da Anatel deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Renata. Obrigada pelas informações, Dimas.